Vamos ver que começando aí Desafio de bola na lama Está escorregadinho para caralho aqui Meu time é o vencedor Dessa vez nós ganha Ganha mesmo? Ganha Ganha Não sei que eu vou com culpa de dois Como é que isso? Vamos começar? Eu vou jogar no sozinho, você não deixa as águas? Você fica com essa trava aí Não, não é essa aqui Vamos embora assim, a cada dois gols vira de gol Tá bom, tá bom Eu começo aqui Não, vamos começar aqui Sempre você escolhe Sempre você escolhe Não, nós tira mais sorte Se quiser nós tira mais sorte Caralho Que foi? Que foi mesmo? Não viu o inferno não Não viu a pena não Tá parecendo porra Vem Ei rapaz Para, para jogar Para, para Chogo, chumeta Vem Ei rapaz Para, para Bora jogar rapaz Ei chico, vai conseguir Ó Tempo quando está assim que não quer que desabra essa trava aí Porque está molhado assim que pegar essa trava aqui Tempo que pegar essa trava assim que pode não jogar o putinho Você pode ficar nessa trava Bora, 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 bora Vai chover, vai chover Vai começar É bom quando a gente tem que fazer o gol aqui nessa peste Vai Bola, bora Que bola você é? É para você escolher a tava que vai escolher a bola Bora, você escolher a bola Cuida do que eu cair E é o goleiro aí mano É eu É a bola É a bola É a bola Bola, bora Bola, bora É o goleiro, estou atacando Bora jogar todo mundo Aí, aí, aí Bota que desce mano Porra Porra Que recaiu Um já caiu Caiu Caiu? Peguei ali naquela peste É doido Vai jogar demais Cuidado Vai chover, vai chover Temba Aquele é o menino com cola É Kiko Vai chover E aí Tô com a bola aqui pra sozinhos Não sai de alfone não Vai Kiko, vai Kiko Vai Kiko, vai Kiko Agora nós tão brincando é de vaiasso comigo aqui Tão brincando é de vaiasso Minha cara de Simão não ajuda no vaiasso Eu tô fazendo o que aqui? Eu tô fazendo o que aqui? É Marco, eu saio do povo com vocês Bota o menino pra senhor Não, 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 não Vai Kiko E aí 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 Bora, bora Marca, marca aqui Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí Quatro! Cballo, abre! Vamo, a kilometerui! E vá zero para ele não fizer gonão na riu! Cuidado pra ser que o golão! Passa aí! Põe a bola! Sapate no meio, marca o porra! Porra! Bora, passa para trás da rua, saiu agora! Pô, eu posso tirar sapate no meio! Não, mas não levou dois gols aqui! Mas tá bom! Quer para levar dois? Não, pode ser! Pode ser, para levar dois é melhor! Vai! Vai! Olha aqui, fazedor! Agora tem direito de mudar de trás, entendeu? Vai pra cima! Vai, Francisco! Vai, vai! Pus! Vai lá, Lucas! Esse machete do teu jogador a e-olha escorregou aqui dizendo para lá! Foi, parou não! Deve botar... Chegou dando carrinho. Você vai escorregar, menino. Tem carrinho. Bora, bora, bora. Bola aqui sozinho. Bola aqui sozinho. Bola, bora, bora. Bora, bora, bora aqui dentro. Vai, bora, bora. Vai, bora, bora. Coloca a bola para trás, para trás. Para. Vai, bora, bora. Vai, bora, bora. Agora ele parou. Agora ele parou. Ele ia matar o outro também. Coitou. 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 Simão só fica nessa travé aí. No chão só o quê? Isso é maluco. Aí, vamos tentar onde? Vamos tentar onde? Não. Não. Quer mudar ou não? Não, pode mudar. Você é quem escolhe. Vamos mudar, vamos mudar. Não, mas se não fizer dois, mas se não quiser mudar lá não. Não, vamos mudar também não. Entendeu? Muda não. Muda na assinada. Não tem nada não. Muda na assinada. Estratégia. Atrás. Vou usar um para você, né? Toma. Vamos botar de cima, toma dois. Vamos botar de cima, tá vendo? É, dois. É. Meu Deus. Daqui a pouco nós joga mais uma aguinha assim que vai escorregando tanto. Aqui tá. Esse cara que eu errei já. Mas não tem graça no jogo não. Simão só não guarda assim que eu não me jantava. É. Vocês estão levando gol porque tá sem goleiro. Vocês estão levando gol porque tá sem goleiro. Os que tão perdendo. bate gol. Perdeu também. Aperta. Pô. Escarilho, mano. Deixa eu ver o gol. Escarilho. Escarilho. Escarilho, por que? Escarilho. Escarilho, meu filho. Escarilho. Marca, eu estou escorregando aqui sem estar assim, tem uma manhã para lá Nós escorregamos isso, irmão. Lá não tem como escorregar, não. Lá começa a escorregar, não. Lá começa a escorregar, não. Lá, pega o que seria, ó. Vai, partilha. Não liga. Não liga. Não liga. Não, chega fora, rapaz, chega fora. Está reclamando toda a festa. Vai, partilha. Vai, partilha. Vai, partilha. Vai, partilha. Vai, partilha. Que gosta, não quer, foi mal, rapaz. Foi mal, foi mal. Foi mal. Foi mal. Olha a coisa da mão dele da bola aqui, disse que não foi mal, rapaz. Deixa eu bater. Vai perder isso aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, partilha. Vai, partilha. Vai, partilha. Valeu, partilha. Vai, partilha. Ei, pruto. Aqui, mano. Tira a bola, foi entrou não. Tira, irmão. Vai, partilha. Vai, partilha. Vamos lá. Vai, partilha. Vai, partilha. Ei, ei, esse aí é porro de short branco com aquele rapaz. Como é que foi? Por eu. Bora, bora, bora. Claro aí, na saída. Tem que marcar a marca do goleiro é Francisco. Vai, menino. Aqui. Aqui. Vai, partilha. Vai, partilha. Vai, partilha. Vai, partilha. Vai, partilha. Caiu só. Vai lá, partilha da bola. Ei, ei. Ô, caralho. Vamos lá. Sai, partilha. Sai, partilha da bola. Sai, partilha da bola. Vai, partilha da bola. Sai, partilha da bola. Caiu sozinho, rapaz. Sai, partilha da bola. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Vai, partilha. Mata, derruba no chão. Derruba. Pô. Pô. Pô, está trago aí. Pô, peça trago aí. Para para se esmarcar. Pô, entendo que as espertenças de você é a galera, vai mudar de trago. Sai, partilha. Sai, partilha. Sai, partilha. Sai, partilha. Basta dois. Basta três, não. Basta três. Basta três. Deixa a rola aí, pô. Basta. Porra, mano. Vai, partilha. Parou aí, partilha. Parou aí, partilha. rapaz, não é o outro bora, bora, bora bora, bora bora, bora bora, bora 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 bora, bora se desenvolver bora bora, bora 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 aê é bora 5x4 bora 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 Vê checa aí! A mão na ré é só no bolo Vê checa aí! Vê checa aí! Vê checa aí! Vê checa aí! Marca, marca! Marca lá! Ele vai estar lá! Ei! Vê checa! Vê checa aqui! Vai Kikikin! Vê checa aí! Vê checa aí! Aqui! Chico! Vai Kik! Vai gol! Vai gol! Foi bom! Foi bom! Aê! Foi mal, foi mal Você foi lá Olha a barriga de vocês É de 10 gols Bora para a hora Só 10 Aê! Aê! A Kiki! A Kiki! Boa Kiki! Boa Kiki! Ah cara! Nossa Mari Passou a marca na frente Aê! 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 Bate na mão de mim sem querer aê Aê! 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 E aí, rapaz, é a saída lá. Saiu, saiu isso. Vem cima, vem cima. Vem cima. Vem cima. Vem cima. Vem cima. Pegar. Pega. Pega! Pega! Vem, vem, vem. Eu vou compartilhar deles agora, pra mostrar nosso futebol. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai! Vai! eita pera aí que a trava está querendo cair aqui, mano tem coisa que eu vou dar longe, ó aí senta, senta vai aqui, vai aqui, vai aqui toca a bala rapa a nen é forte é forte é forte mas vamos quando sai do meio vai Sai do meu, César! Achei! 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 Eu marquei também pelo motel, né? Vai, Kiko! 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 Aqui, pô! Vai lá! Achei! 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 Kiko! Eu vim aqui, caio de correia! Achei! Achei! Não passa, não! Achei! Ô, Mauro! Para não entrar no fogo aqui, pô! Uh! Igual bala na costa de nós! Ih, pega a bola! Esse vai daí! Esse vai daí, meu Deus! Certo, acerto! Certo, acerto! Estamos ganhando! Estamos empatando! Empatando! Empatou! Empatou! Vai! Ai, ai, porra! Vai deixar pra mim! Oh! Oh! Vai, Kiko! Vai, Kiko! Vai, Kiko! Vai, Kiko! Foi lá! Foi lá! É! É! Bora, 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 bora! Ei! Ei! Vai, Kiko! Vai, Kiko! Ah! 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 onlar, bora, bora! Vai, tribiu! Vamos lá. Vamos, vamos, vamos Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Boa, né? Aqui atrás Pega a derrota e já Vai, vai, vai Nós salvamos o gol aqui também Boa, né? ا Não, não, não Bom Quando Alar Ok Tô caindo! Tô caindo aqui! É nosso, hein? Cuidado com o golinho pra ir! Nossa, tá retartando! Tô caindo! Ah, né? Cô, hein? Tô caindo! Vai, vai! Vai, vai! Lá volta, Bruno! Lá volta! Pô! Pô! Jogou muito! Jogou muito!